Joãozinho rei, uma espremida na espinha do seu rosto, morou? Ahai! Que delícia! Pão plus vita, pom plus vita, pom 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 plus vita, pom plus vita, pom plus vita com margarina Pão plus vita, pom plus vita, pom 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 plus vita, pom plus vita com margarina Mas vou te dar meu papo reto, olha só que maravilha Tu vai acordar de manhã e vai comer um pão plus vita, pom plus vita, pom plus vita com margarina Pão plus vita, pom plus vita Pão plus vita, pom 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 plus vita, pom plus vita, pom plus vita com margarina Mas vou te dar meu papo reto, olha só que maravilha Tu vai acordar de manhã e vai comer um pão plus vita, pom plus vita, pom plus vita com margarina Vou pro 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 pro